A Coppel meio que demorou né, mas agora estou colocando aqueles arames num cio de tensão. No lado do sentido centro, na Estrada Ribeira, demorou um pouquinho né, mas é só dar ouvido né. Eu não sou engenheiro né galera, não sou engenheiro, mas sou uma pessoa que tem cultura e eu sei que vai dar inhaca logo. Então o cio ali da BR ali ó, onde está a Coppel ali, eles estavam soltos, sem grampo, eu não sei se o grampo é esse o nome específico, mas eu solicitei né galera, solicitei para colocar grampos lá, nos cabos ali, como está tendo muita chuva aí cara. Então a gente está, eles estão fazendo a manutenção dos cabos ali, colocando os grampos, para evitar das grandes chuvas que estão para vir para Curitiba aí, e evitar né galera, evitar aí. Esse é o foco, aqui é Rafael Crispim Bezerra, sempre pondo o dedinho, no momento certo, na hora certa, e corrigindo e arrumando a comunidade, tanto dentro como fora. Deixa o meu abraço, eu estou por aí galera, salve. Deixa o meu abraço, deixa o meu abraço, deixa o meu abraço,